Hey everyone, how are you? Bom, pra você que já ouviu milhares de vezes este How are you? Sabe que how are you significa como você está. É uma maneira de se perguntar como vai, como é que você está e tal. Que é super comum e é o que é ensinado em todos os cursos de idiomas no Brasil. Hello mommy, daddy, how are you? Pretty good, don't complain. E gente, claro que how are you é super usado. Mas não é a única forma de se perguntar como uma pessoa está em inglês. A gente tem uma outra maneira que é bem direta e bastante usada também o que você está perguntando diretamente. Você está bem? Que seria are you ok? Are you ok? Outra também que é bastante usada, mas é super, super, super informal é What's up? What's up? Que é mais um. E aí? Are you all alone? What's up? What's up? What the? Who's that? Yo, pick up the phone. What's up? What's up? What's up? Outra forma de se perguntar seria How are things? Lembrando que things significa coisas, tá gente? E a pronúncia correta é things. Things. Você não vai pronunciar o G dessa palavra. Então ficaria How are things? How are things? Things on the west coast How are things at home? Outra pergunta também super comum é How's it going? How's it going? Falando mais rapidinho How's it going? Hey, how's it going? Hey. How's it going? E pra você que já sabe falar inglês, já, já sabe se comunicar mais tranquilamente, claro que ainda tá aprendendo, mas já se sente mais seguro em falar inglês, você pode fazer uma pergunta um pouco mais elaborada, que seria How have you been? How have you been? How have you been? E uma pergunta pra quem assistiu Friends, sabe que ficou muito clássica essa pergunta é How are you doing? O jeito que o Joey perguntava era todo especial, né? Que é Hey, how you doing? Então, nessa pergunta How are you doing? Dá até a impressão de que você não tá escutando esse R. E muitas vezes, minhas vezes, vão cortar esse R. Então vai ficar How are you doing? How are you doing? Who the hell are you? I'm Joey. How are you doing? Oh, no, 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 no! How are you doing? É isso aí, pessoal. Mais uma aula acabou, mas eu espero que vocês tenham gostado e acima de tudo que vocês tenham aprendido. Se você gostou dessa aula, dá um like. Se você gostou e aprendeu também, dá um like. Compartilhe essa aula com a sua família e com seus amigos. E se você ainda não tá inscrito no canal da Teacher L, inscreva-se! E se você ainda não tá inscrito no canal da Teacher L, inscreva-se!